Eu peço um apoio ao candidato vereador Manoel Franco, meu amigo, trabalhou com o ex-delegado de polícia, quando fui presidente da associação, trabalhador, sempre tenho admiração pelas ações sociais da terra sagrada de Almirante Tamadaré. É, merece sim, merece um voto, um voto de louvor a uma pessoa dedicada aos nossos irmãos, ao povo, ao povo. É uma pessoa integralmente dedicada, sim, ao próximo. Então eu, como delegado de polícia, conheço esse cidadão aqui. E tenha a humildade de pedir teu voto para a grandeza de Almirante Tamadaré.